Olá pra você, ligado na TV Câmara. Hoje a gente recebe aqui em nossos estúdios uma figura ilustre e muito conhecida na área do esporte, principalmente na corrida de rua, que é o Jairo Ortega. Jairo, seja muito bem-vindo aqui em nossos estúdios. O Jairo vai falar um pouco pra gente sobre a história dele, tanto no atletismo, quanto também uma de superação na sua vida pessoal. Jairo, é um prazer receber você aqui no nosso estúdio, aqui na TV Câmara. O Jairo que nasceu em Palmital, mas recentemente também recebeu o título de cidadão assisense aqui do nosso município e hoje, claro, oficialmente é um cidadão assisense, né Jairo? Matheus, eu que agradeço primeiramente o convite, a consideração e como você bem disse, durante 36 anos eu disputei as corridas pedestres na região, obtendo várias vitórias, né? E vim para a Assis no ano de 2001, representando a Assis pela autarquia, as competições regionais nas cidades vizinhas aí, estado do Paraná e graças a Deus temos uma trajetória aí de várias conquistas. O Jairo, como que foi pra você iniciar na corrida de rua? Eu sei que você, desde pequenininho, foi participar aí de uma prova e acabou pegando gosto, né? Exatamente, Matheus, eu comecei a competir com os 10 anos de idade, tem até uma foto minha lá, e com 10 anos eu competindo, né? Na cidade de Palmital, né? Como eu disse, sou natural de lá. E aí, tipo, eu tenho uma prova lá, local, ganhei, e até de atletas de mais idade que eu. Eu tinha 10 anos, a categoria era de 10 a 14. Então eu tinha meninos de 14 anos e eu ganhei de todos eles, fui campeão, né? Aí a partir daí, o professor de educação física começou a treinar a gente pra vir treinar aqui no Diocesano, em Assis. Aí eu vim posteriormente na prova aqui em Assis e novamente ganhei a prova. Aí eu comecei a pegar gosto e pegando mais idade, comecei a disputar as provas nas cidades vizinhas. E virou pra você um vício, né? Exatamente. A partir de então, né? Como eu disse, foram 36 anos. A gente já vai chegar lá o porquê desses 36 anos, né? Dos 10 anos de idade até os 46, né? Graças a Deus, muitos amigos, conheci várias cidades, estados, cidades históricas, né? E várias vitórias no geral e na categoria também, né? Então a gente é motivo gratificante, vamos dizer assim. E onde você citou no começo, né? Eu vim pra cá em 2001 e no ano de 2015 eu recebi o título de Cidadão Assisense que, tipo assim, pra mim foi uma honra receber esse título. Jairo, dizem que quem começa na corrida de rua, praticar essa atividade, não para mais, né? Eu conheço pessoas que foi lá só pra conhecer e hoje já tá aí também despontando como atleta. Exatamente. A corrida de rua é o esporte que mais cresce, realmente, né? É um esporte barato, não requer tantos materiais, é um tênis adequado, né? Não digo desde o início, né? Mas, posterior, a pessoa pegando o gosto, né? Um tênis adequado, né? Pra evitar lesões. E aí é um clima muito gostoso, Matheus. A superação, né? Aquela coisa, eu posso, eu consigo. E a amizade agrega muito. Você conhecer pessoas, novas, cidades diferentes. E, realmente, você usou a palavra certa, é um esporte viciante. Você começou a ganhar, de uma certa forma, um nome aqui na cidade e também pela região. Saiu muito em jornais, né? Em sites. Ficou, realmente, muito conhecido nessa área. Como é que foi pra você ter esse reconhecimento, não só aqui no município, mas também como na região, no estado de São Paulo? Isso, Matheus. A gente, né? Devido aos meus resultados, né? A gente passou a ser conhecido, né? Vários amigos procuravam a gente pra querer treinar junto. Eu iniciei, vamos dizer assim, vários amigos, atletas. Comecei a levar pro mundo das corridas de rua, que permanece até hoje eles disputando, né? E, aliado, isso é a qualidade de vida, né? A saúde, a qualidade de vida. Hoje, mais do que nunca, eu posso dizer isso com toda propriedade, né? E isso é gratificante pra gente, porque a gente, vamos supor, se despontou, se destacou, sempre com o pé no chão, na humildade. E os amigos, né? Que chegavam até a minha, a gente dava todo o suporte necessário. Você tá, assim, em competições, em várias cidades, né? Eu levava os atletas no meu carro próprio. Atletas de fora, de fora, dormia na minha casa. Quando, tipo assim, a corrida era pra Bauru, o pessoal aqui pra trás, vamos dizer assim, de Taramã, Florina, Paraná. Então, vinha até a minha casa, pernoitava, e aqui a gente seguia pra frente. E, ao contrário, quando era no Paraná, a prova, o pessoal daqui, que não era caminho pra estar passando, pegando eles, né? Então, isso é motivo de orgulho gratificante pra gente, que a gente passou a experiência que a gente teve com o esporte, e as dicas, né? Os trejeitos da corrida. Então, a gente, na medida do possível, passar pros amigos, e eles continuam até hoje, isso é gratificante. O Jairo, depois de tanto tempo na corrida de rua, no atletismo, encontrou um obstáculo, na verdade, uma doença, conhecida como Síndrome de Guillain-Barré. Uma situação que pegou ele, a família, os amigos, de surpresa. Fala um pouco pra gente, Jairo, como que foi esse momento? Quem vê imagens do Jairo inteiro, saudável, correndo, não reconhecia aquele Jairo que ficou aí praticamente imóvel, né, Jairo? Exatamente, Matheus. No ano de 2018, né, vamos começar assim, em agosto, eu fui diagnosticado com a Síndrome de Guillain-Barré. Voltar uma semana antes do diagnóstico, estava normal. Disputei uma prova lá em Rosana, Pontal do Paranapanema, a última cidade do estado. E fui segundo lugar geral lá, uma prova com mais de 500 corredores, né, estava tudo bem, tudo maravilha. Na volta, eu comecei a sentir um cansaço. Pensei comigo, é normal, porque eu acabei de fazer o esforço físico, é um cansaço, né. Aí vou abreviar assim, a prova foi no domingo, na segunda-feira eu levantei com a ponta dos 20 dedos, dormente e formigando, mãos e pés, só a ponta do dedo, dormente e formigando. Fui trabalhar, o sangue esquentou, vamos dizer assim, o organismo, né, mas aquele incômodo. Vou abreviar. Aí na terça-feira, das pontas dos dedos subiu para o punho e para o tornozelo, aquela dormência e formigamento. Na quarta-feira já foi para o cotovelo e o joelho. Aí, aquela sensação estranha, né, dormente e formigando, né. Aí já vamos procurar médico. E eu tinha uma prova no domingo, que eu queria fazer. Prova da UAB, Presidente Prudente. E eu falei, não, vou ver se eu faço algum tratamento paliativo aqui, para correr essa prova, que eu tinha falado que eu ia, e aí da segunda-feira em diante eu vou tratar. Ver o que está acontecendo. Ver o que está acontecendo. Isso é o que eu pensava, né. Já na quinta-feira já subiu para a barriga e para o ombro, aquele formigamento e dormência. aí me internou, fez o hemograma completo, não deu nada, tomografia, no outro dia ressonância, não deu nada. Aí no outro dia, esse formigamento estava na barriga já. O próximo passo, teoricamente, era pegar o sistema respiratório, pulmão. É onde a maioria dos casos dos pacientes de síndrome de Guillain-Barré são entubados, porque pegou a parte respiratória, entendeu? Não tem a falta de ar, né. Graças a Deus, o meu parou ali, aí o diagnóstico médico foi, entrou com medicamentos de primeira, assim, mas para diagnosticar demorou dois dias ainda. Que mediante, que não deu nada no tomografia, nem na ressonância, aí o médico, pela experiência, pelos sintomas, aí colheu o líquor da coluna, da espinha, e aonde demoraria também mais três, quatro dias para vir esse resultado. Graças a Deus, ele conseguiu, mandou acho que para Campinas, se eu não me engano, com dois dias, no outro dia, já veio o resultado, e aí já entrou com o tratamento que é a imunoglobulina. Você ficou sem andar? Fiquei sem andar durante três meses. Em que momento que você já não conseguia nem dar os passos mais? Então, você já estava diagnosticado? Já estava diagnosticado. Esses sintomas, voltando um pouquinho, eu corri no domingo, na segunda-feira começou aquele passo a passo de dormência e formigamento, né, segunda, terça, quarta, quinta. No sábado, eu fui internado e no domingo já não estava andando mais. Uma parte rapidinho, até meu familiar de Palmitau, minha sobrinha, de menor, não podia entrar no hospital, e ela ficou na portaria do hospital, né. E aí, do quarto, eu fui amparado e escolhendo as paredes para dar um tchauzinho para ela de longe, assim e tal, né. E a partir desse domingo para segunda-feira, que eu já não estava andando mais, foram três meses. Você assustou? Você que é um cara super ativo, né, nas corridas, no dia a dia. Pensou que nunca mais fosse andar, Jairo, por conta disso? Pensei. Eu pensei que, primeiro que a gente, quando o Diego falou, síndrome de Guilain-Barré, o que é isso? A gente nunca ouviu falar. Posterior, a gente pode entrar em outros assuntos, não está tão raro mais, infelizmente, eu acompanho vários casos, pelo que eu passei, a minha superação, graças a Deus. Então, a gente, é uma referência também, fora do esporte, das corridas, nessa superação, para estar passando para quem precise, embora cada caso é um caso, não exista uma regra, uma receita, é isso que vai acontecer com cada paciente. Cada organismo reage de uma maneira, né. Mas eu pensei que eu, primeiro você fica bobado, né. Eu superativo, desde os 10 anos, competindo, na época eu estava com 46, de idade, e ganhando as provas. E aí você ficar imóvel naquela situação, sem saber o que é, você querer levantar, querer fazer, querer pegar algo na mão, um comprimento, escovar o dente, cabelo, não mexia nada, eu só mexia a ponta do dedão do pé, e mexi os olhos. Emagreci 30 quilos, foi um processo, graças a, mesmo assim, graças a Deus, eu escapei, né, de, que a maioria dos casos de Guilain-Barré, os pacientes são entubados, é traquecotomia, sonda, eu escapei dessa parte também. Mesmo assim, eu fiquei esses 3 meses imóvel, de internado, eu fiquei 15 dias, aí fui... Independente ainda, né. Totalmente independente, aí esse período em casa, 3 meses é em casa. Aí os fisioterapeutas eu estou em casa, tem os vídeos, né, os fisioterapeutas iam em casa me atender, e foi aquele processo lento, aí a partir dos 3 meses que eu começaram a me colocar de pé, que eu comecei a dar um, dois passinhos, e um fisioterapeuta na frente, o outro atrás, me segurando para eu não cair, para não ter uma queda, né. E aí, graças a Deus, passei também pela piscina, né, hidroterapia, que aí sustenta a água, né. Aí a mente vai clareando, você tem que lutar, porque o apoio da família, dos amigos, do médico, primeiramente a fé em Deus, primordial. Mas a gente tem que aceitar e lutar, porque não tem quem possa fazer para você. Embora no começo os fisioterapeutas faziam os movimentos assistidos, né, para não atrofiar. E aí, graças a Deus, fui indo, aquele passo a passo, meus primeiros passinhos, aí na minha área de casa eu fui aumentando, era até o portão, só ia e sentava numa cadeira lá, que já estava lá pronta para mim. Aí com uma semana, dez dias, eu ia e voltava. E foi aquele processo, graças a Deus, relembrando agora, a gente parece um sonho que passou. Um pesadelo, na verdade, né? Um pesadelo. Como que está o Jairo Ortega hoje? Hoje, graças a Deus, passados cinco anos, estão normalmente na ativa aí. Nesse período, eu já fiz cinco competições, vamos dizer assim, na idade, acima dos 50 anos, já peguei meus troféuzinhos na idade, mas atualmente eu estou me dedicando mais a trabalhar nos bastidores da corrida, atendendo os amigos, o público, entregando o número de peito, resolvendo um cadastro, outro, entendeu? Mas estou no meio ainda, né? Não corre mais profissionalmente, mas sempre está fazendo aquela corridinha, andando de bicicleta, que eu sei. A bicicleta me ajudou muito também na recuperação, né? Que é o esporte que não tem um atrito, né? No chão, tornozeiro, joelho, quadril, né? O movimento é diferente da bicicleta, me ajudou muito. e na parte de corrida pedestre, os finais de semana que eu não estou trabalhando, trabalho na Street Race Brasil, que a gente atende a região inteira, fazendo as corridas, né? E nos finais de semana que eu não estou trabalhando e tem prova, aí eu sou convidado, ou eu vou, né? O pessoal, né? Como eu sou muito conhecido, inclusive agora, dia 27, próximo agora, de agosto, né? vai ter a prova da UAB em Presidente Prudente. Que, por coincidência, voltando lá atrás, era a prova que eu ia fazer antes de eu ficar doente, você acredita? Então, por coincidência, até falei para o pessoal lá, com cinco anos de atraso, se Deus quiser, assim permitir, eu estarei participando da prova que, na época, eu estava me preparando para ir, né? Há dois meses atrás, também, lá na UAB Presidente Prudente, eu fui convidado a dar uma palestra, né? Falar sobre a minha superação, porque lá na UAB Prudente, eles têm uma comissão dos direitos da pessoa com deficiente, mobilidade, então, foi pertinente ao meu caso, aí tem uma advogada lá, amiga nossa, que é atleta, corredora, aí me convidou, prontamente eu atendi o pedido, e, posteriormente, ficou firmado, se Deus quiser, a minha participação nessa prova dia 27 do 8. Legal, a gente fica muito feliz, né, Jair, em ver a sua recuperação, em ver que, hoje, você está de volta, né? Não correndo profissionalmente, mas, sim, fazendo o que você gosta, como você disse, ajudando nos bastidores, e, claro, incentivando cada vez mais a atividade física, o esporte, para as pessoas, também, estar saindo aí do sedentarismo, né? Eu sei que o Jair participa de vários eventos, da palestra, e tudo mais, né, Jair? Queria que você deixasse um recado para as pessoas que gostam de você, que se inspiram, talvez, na sua história também, e, claro, vai esse nosso aviso aqui, você estava comentando sobre sintomas do Guillain-Barré, o recado para as pessoas, nesse vídeo também, além de mostrar a sua inspiração, é ficar atentas aí aos sintomas de qualquer coisa, procurar um médico logo de cara, não ficar esperando muito, porque a gente sabe que uma doença, um avanço de uma síndrome como essa pode ser fatal também, né? Exatamente, Matheus, bem lembrado, eu me achava que eu, pela prática esportiva, que eu nunca, na realidade, eu nunca fui no médico, nunca precisei, né? Aí, lá na frente, fui acometido assim, então, é bem isso mesmo, qualquer desconforto no organismo, seja no dia a dia, ou numa prática esportiva, ou no seu trabalho, então, qualquer desconforto, qualquer sintomas, procure o médico, porque quanto antes, seja qual for o diagnóstico, obviamente que o tratamento vai ser mais rápido, a recuperação, e pratique o esporte, qualquer atividade esportiva que seja do gosto das pessoas, né? Inclusive, rapidamente, tanto meu filho quanto as minhas netas, na época, a gente procurava correr, porque o pai corria, o vô corria, então, a gente queria que corrisse também, né? Elas correm, tal, no caso das minhas netas, fazem karatê, outra faz balé, minhas sobrinhas, uma joga basquete, então, tipo assim, o recado, procure fazer atividade física, o esporte, que lhe agrade, que você se adapte, se dê bem, seja ele qual for, futebol, basquete, vôlei, natação, ciclismo, corrida ou caminhada, então, porque temos que estar em movimento, a circulação, o organismo, e aí tudo vai bem, se Deus quiser. Legal, Jair, obrigado pela sua participação, aqui junto com a gente, e você aí, continue ligado na TV, e também na Rádio Câmara, acompanhando sempre as nossas notícias, tudo o que é de novo, né, e o que rola também aqui na cidade de Assis, a gente está aqui para informar você. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau